Já está valendo a meta do governo alfabetizar, o governo federal, todas as crianças até os oito anos de idade. O projeto tem alguma semelhança com as diretrizes da educação infantil em Portugal. Pelas regras aplicadas a partir de agora, aos seis anos a criança deve chegar à primeira série conhecendo as letras e números. Sua primeira meta será ler 55 palavras por minuto, na segunda, 90 palavras, com oito anos de idade, 110 palavras por minuto. É quando os estudantes também estarão capacitados a escrever uma redação, além de saber empregar questionamentos, os tradicionais quando, onde, como e porquê. Por telefone, o reitor da Universidade de Coimbra elogia a medida. Diz que o país vai colher no futuro os resultados da atenção à alfabetização infantil. Pois, na universidade, um dos aspectos mais importantes de qualquer estudante é, de facto, o domínio da língua. Por um lado, para conseguir compreender os textos devidamente e, por outro lado, para conseguir exprimir os seus próprios raciocínios. No Brasil, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa também prevê que até os oito anos os alunos estejam alfabetizados. O Pacto foi assinado pelo governo federal e por 5.270 municípios. Vai custar 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014. De acordo com o currículo, aos seis anos a criança deve aprender a escrever o nome e reconhecer as letras. Só aos oito anos o aluno estará plenamente alfabetizado. O atual secretário de Educação de São Paulo foi o responsável pela construção do Pacto. Acredita que aos oito anos todos os alunos terão consciência do que escrevem e leem. O que nós queremos é que todas, sem exceção, elas tenham esse desenvolvimento, essa capacidade de leitura e escrita. Não apenas codificar e decodificar a palavra, não, mas saber o que está lendo, entender e expressar por escrito aquilo que está pensando. Segundo dados do Ministério da Educação, o Brasil tem 8 milhões de crianças com idades entre 6 e 8 anos. Quase todas frequentam a escola, mas 15% não estão alfabetizadas. E as diferenças regionais agravam ainda mais o problema. No Paraná, por exemplo, 5% dos alunos com até 8 anos não sabem ler. Em Alagoas, são 35%. Em São Paulo, no quinto ano, com 10, quase 3 em cada 10 estudantes não conseguem entender o que leram. Para esta consultora em educação, o Pacto Brasileiro está defasado, porque não levou em conta a experiência de outros países que alfabetizam mais cedo, na pré-escola. A gente tem que reconhecer a educação infantil como um conjunto de atividade de socialização e de desenvolvimento de habilidades corporais e emocionais da criança, mas também que prepara para alfabetizar para números e letras. Eu só queria uma coisa pontualmente. Essa última fala dessa consultora em educação, eu acho super importante, que às vezes a educação, principalmente a educação infantil, fica patinando em grandes teorias sobre o que tem que fazer com as crianças. Essas teorias de que tem que fazer a criança... Uma vez eu li um texto sobre a LDP do Reino Unido, ou seja lá como se chama lá, a Lei de Diretrizes e Bases, e falava que na educação infantil deveria educar as crianças para que tivessem uma boa relação com seus sentimentos. Quer dizer, imagina, muitas professoras e seres humanos normais não conseguem ter relação boa com os sentimentos a vida inteira. Aliás, quase ninguém. Isso é que é ter sentimento, não conseguir resolver eles muito bem. Então, eu acho a fala dela muito importante, quer dizer, acordar para a educação infantil, que às vezes é mais importante você pensar, olha, se eu conseguir ensinar as crianças a ler, já está muito bom no sentido de enfrentar essa situação de ter analfabetos, né? E ao invés da educação infantil, ficar patinando, informar um cidadão assim, uma pessoa daquele jeito, que tem sentimentos, não sei o que, entende o que eu estou dizendo? Você acha que a fala dela foi a última fala da matéria? Eu acho muito importante. Você acha que essas metas de ler não sei quantas palavras em tantos minutos também, esse negócio não é uma boa referência? Não, não, eu acho tudo que a gente puder usar de medição científica testada e provada, que ajuda as crianças a aprender a ler de forma mais eficiente, é fundamental. Entendi. Mais importante do que ficar, por exemplo, como eu citei, achar que a educação infantil tem que ensinar as crianças lidarem com seus sentimentos. Entendi. Acho que isso é uma forma de enrolar e não educar ninguém. Novais. O que eu sinto falta um pouco é, a preocupação toda está muito sobre o estudante, a criança, o desafio da criança, então, de ler tantas palavras em tantos minutos, a progressão que ela tem que fazer aí e tal. Mas não adianta, o problema todo são os professores e a escola. Quer dizer, nós temos que provocar uma mudança de tal ordem na escola e nos professores, e eu não estou dizendo que o professor é culpado, que é algo individual, não. A nossa pedagogia, o nosso professorado, ele não está preparado para introduzir um grau de exigência desse tipo para as crianças. O nosso professor está desequipado para isso, seja em equipagem, bagagem cultural, formação e tal, seja em equipamento nas escolas. Se a gente juntar isso em algum nível, a inserção que as crianças têm hoje no mundo, a situação do professor é muito dramática no Brasil. Então, eu vejo com bons olhos, acho que tudo o que se fizer pela educação é fundamental. Aliás, esse é o grande problema do Brasil, quer dizer, se você pensar a produtividade do Brasil, a saúde, o futuro do Brasil, tudo o que você pensar... Passa pela educação. Aproveitamento dos talentos, passa pela educação. Mas nós temos que preparar os professores, eu não estou falando de salário só. Quer dizer, nós somos um país continental com quase 200 milhões de habitantes. Então, o desafio para nós é imenso. Nós estamos aí praticamente em pleno emprego e não se tem mão de obra qualificada. Então, você imagina o que vai ser daqui a 20 ou 30 anos se nós não fizermos uma revolução na educação. E nós não vamos fazer revolução na educação com essas exigências transferidas para as crianças. As crianças vão ter quê? As crianças vão... Não. É o que nós vamos fazer para que as crianças possam lerem cento e tantas palavras em tantos minutos. O que nós vamos fazer para que elas saibam fazer uma redação aonde tenha onde, como, porquê. É, como que elas vão compreender o texto. Isso. Como é que nós vamos fazer isso? Veja bem. Compreender um texto. Isso é um desafio tremendo, principalmente se você não tem o quê? Capital cultural familiar. Não é. O pai não sabe ler um texto, a mãe não sabe ler um texto. Não é essa a prática em casa. Então, ler um texto não é algo que você faz, você só, diante do texto. Tem uma herança aí, tem uma bagagem aí. Mas se ele passar muitas horas na escola, aquele ambiente pode proporcionar isso. Não tenha dúvida. Ele pode até... É o caminho inverso, quer dizer, estimular... Quantas vezes a gente mostrou os pais indo ler junto com os filhos, porque o filho estimulou aquele pai. Não é só o caminho inverso, não. Essa é uma carga pesadíssima sobre a criança e o adolescente brasileiro. É que a criança e o adolescente brasileiro, para se interessarem pelo ensino, para se interessarem pela educação e pelo conhecimento, eles têm que enfrentar uma primeira barreira, que são os apelos na família, às vezes na direção contrária a essa, sem que saibam que é contrária. Porque as agendas culturais familiares não estão equipadas para acolher esse tipo de interesse também. Porque há essa defasagem, né? Essa história do pai que ajuda o filho a fazer o dever de casa, isso é coisa de uma classe média muito pequenininha, gente. Porque as pessoas não estão equipadas para isso. O nosso desafio aí não é brincar. É, e elas chegam em casa depois do metrô, do ônibus, do emprego, são estressadas, né? Então, tem que começar por algum lugar, que começa na escola. O projeto mais polêmico da Copa de 2014 enfrenta um novo problema. Uma das construtoras da Arena Pantanal, o estádio de Cuiabá, está prestes a pedir falência. A Santa Bárbara Engenharia anunciou dívidas de R$ 543 milhões. O valor supera o custo do próprio estádio, que já consumiu R$ 518 milhões, quase R$ 200 milhões acima do previsto. A empresa entrou com um pedido de recuperação na Justiça e apresentou um plano para o pagamento de débitos, última cartada, antes de decretar falência. Além da construção do estádio, a Arena Pantanal, a construtora também participa das obras de mobilidade urbana de Cuiabá, abertura de ruas, ampliação de avenidas, construção de viadutos e, o mais importante, a ampliação do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos. A obra do VLT está sob investigação do Ministério Público. Primeiro, porque a intenção era fazer apenas um corredor para ônibus articulado ao custo de R$ 423 milhões, o que já era considerado um absurdo. Depois, o corredor foi descartado e o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá passaram a defender o VLT ao custo de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. Em novembro de 2011, o jornal O Estado de São Paulo denunciou fraude nos pareceres técnicos que autorizavam o VLT. Também foi denunciado fraude na licitação com vitória do consórcio que inclui a Santa Bárbara. Um dos articuladores do projeto admitiu o pagamento de R$ 80 milhões em propina. A Justiça Federal suspendeu as obras e mandou afastar os servidores envolvidos. Recentemente, outro juiz federal autorizou a retomada das obras, que agora custam quase R$ 1,5 bilhão. A maior parte dos recursos saiu dos cofres da União e da Caixa Econômica Federal. O secretário extraordinário da Copa do Mundo em Mato Grosso, Maurício Guimarães, conversou com o Jornal da Cultura por telefone. Nós estamos encarando isso como normalidade, desde que não acerte o fluxo e o cronograma da obra. Nós fizemos o realinhamento do cronograma por questões estratégicas do estado. Nós realinhamos para 2013, agora outubro, e dentro desse realinhamento, nós estamos acompanhando e o cronograma está de acordo com aquilo que foi contratado. É o que o secretário extraordinário não falou, quanto mais vai precisar pôr de dinheiro para essa obra ser concluída, né? Porque é uma dinheirama, eu estava ficando tonta ali. Deve estar embaixo do realinhamento. É, do realinhamento. Eu gostaria que ele é extraordinário, mas encara tudo com normalidade, né? Ah, gente, só rindo para não chorar. Eu acho que a melhor coisa da matéria foi a entonação da narradora, da docultura, da Valéria Grina. Ela disse, o que já é um absurdo. É verdade. Olha, o Jornal da Cultura entrou em contato com a Santa Bárbara Engenharia. A empresa informou que não vai se pronunciar. Veja a seguir. TAM e Gol são multadas por venda irregular de seguro de viagem. E mais, promotora que denunciou alunos da USP por formação de quadrilha é xingada nas redes sociais e abre inquérito. TAM e Gol. Legenda Adriana Zanotto